Tudo bem com você? Vamos falar com você, trabalhador e trabalhadora, durante quatro minutos. Quatro minutos sobre o novo ou presidente eleito da Argentina, Javier Milley. Fique aí até o final. Por favor, se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, amigas, com os bolsonaristas da família. É importante. Comente, o comentário é legal, ajuda você, ajuda o vídeo, ajuda o canal, ajuda o debate político. E se você puder, vire membro aqui desse espaço, que é um espaço popular na plataforma do YouTube. Vamos aqui para o nosso tema. Peso argentino lança nova cédula. O que é isso, Gilbert? Fique até o final para você entender. Vamos começar com os ataques de Milley na pré-campanha e na campanha da Argentina contra o Lula. Chamou o Lula de ladrão, chamou o Lula de muita coisa, de comunista nervoso, disse que ia romper com o Mercosul, que não vai entrar nos BRICS e por aí vai. Venceu as eleições, convidou o Bolsonaro numa live ao vivo, ele, o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro, para posse no dia 10 de janeiro agora. O Bolsonaro, inclusive, já formou uma comitiva de governadores, um deles já desistiu, me parece o ratinho do Paraná, mas o Bolsonaro ficou todo empolgado, disse que até ia, estava pensando em torcer contra o Brasil, naquele jogo que o Brasil perdeu de 1 a 0 para a Argentina no Maracanã. Vocês viram a bajulação. Pois bem, secretamente, para fugir dos seus eleitores, a futura chanceler do Milley, a futura chanceler do Milley, Diana Mondino, saiu da Argentina no final de semana agora e veio visitar o Itamaraty, visitar o Mauro Vieira, o nosso chanceler, e chegou com o rabo entre as pernas. O que é isso, gente? Exatamente. Trouxe uma carta do Milley para o Lula, convidando o Lula para a posse do dia 10. Seria uma honra, diz a chanceler de Milley, sobre Lula em posse na Argentina. Esse é um ponto importante. Então, o Milley já ajoelhou para o grande estadista Luiz Inácio Lula da Silva. O outro ponto muito importante, aí a gente entra no tema desse pequeno vídeo, é que o governo Milley já enfrenta uma crise antes de começar. Ele convidou o economista Demian Heidel para dirigir o Banco Central que ele prometeu acabar, vocês lembram disso, para ganhar voto. E o economista não topou porque diverge das propostas de doarização e das políticas monetárias do futuro governo Milley. Então, já começa com uma crise, parece que ninguém quer assumir o Banco Central, que ele disse, repito, que vai fechar. Só que tem um detalhe, já que falamos sério até aqui, vamos fechar com uma brincadeira. Vamos fechar com uma brincadeira. Vocês sabem que o nosso canal é um canal muito sério, com muita responsabilidade, mas de vez em quando é bom a gente sacanear com a extrema-direita mundial, com a extrema-direita daqui, com a extrema-direita da Argentina. Olha a nova cédula que o Banco Central da República da Argentina lançou. Vocês estão vendo aí? A nova cédula do Banco Central da República da Argentina. Um peso morto. E colocaram a foto do Bolsonaro dormindo aqui no Congresso Nacional ele foi deputado federal por cinco legislaturas e não fez absolutamente nada a não ser dormir. A Argentina pegou e lançou essa nova cédula. Um peso morto. É claro que isso é uma brincadeira da internet, mas a gente precisava e precisa também sorrir de vez em quando dessa extrema-direita que não tem projeto, a não ser um projeto de destruição. comente, compartilhe, vire membro. Obrigado e até o próximo vídeo.